Olá para você que acompanha o Portal Norte de Notícias, uma notícia que pega de surpresa gerações e gerações de brasileiros, depois de 36 anos ininterruptos de exibição na tela do sistema brasileiro de televisão, o SBT, todas as produções ligadas a Roberto Gomes Bolanhos, conhecido no mundo inteiro como Chaves, chega ao fim no Brasil. Hoje, às 14h de Manaus, depois do programa Fala Amazonas, será exibido pela última vez o programa de humor. O motivo é uma guerra judicial entre a gigante Televisa e o grupo Xperito, fundado por Bolanhos e que é detetor dos direitos autorais de tudo o que foi produzido. Apesar da longevidade dos programas Chaves, é importante ressaltar que o mesmo se mantém como líder de audiência em todo o Brasil nos seus horários de exibição. Então hoje, às 14h, no canal aberto número 10 da TV em Manaus, última exibição de Chaves. Não perca! Mais detalhes você pode ter clicando no link abaixo. Eu sou Nailson Castro, do Portal Norte de Notícias.